Canal A Busca Meditações Diárias Estamos meditando, como falei ontem, sobre o nosso preparo para recebermos o Espírito Santo em todo esse mês de outubro. Meditação de hoje, o maior dom. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1, 21 e 22 Ao dar o Espírito, era impossível que Deus desse mais. A este dom nada poderia ser acrescentado. Por meio dele são supridas todas as nossas necessidades. O Espírito Santo é a presença vital de Deus e, se for apreciado, suscitará louvor e ações de graças e estará sempre jorrando para a vida eterna. A restauração do Espírito é o conserto da graça. Entretanto, quão poucos apreciam este grande dom, tão caro e, todavia, tão acessível a todos os que o aceitarem. Quando a fé se apodera da bênção, disso advém valioso benefício espiritual. Com demasiada frequência, porém, a bênção não é apreciada. Necessitamos de ampliada concepção para compreendermos esse valor. Ó, que maravilhoso amor e condescendência! O Senhor Jesus encoraja os seus crentes a pedirem o Espírito Santo. Apresentando a paternal ternura de Deus, Ele procura incentivar a fé no recebimento desse dom. O Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o peçam, do que pais terrestres o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Poderia ser prometido algo maior do que isso? Que mais é necessário para suscitar uma resposta em cada alma, para imbuir-nos do anseio pelo grande dom? Não hão de as nossas fracas súplicas transformar-se em petições de intenso desejo por essa grande bênção? Não pedimos o suficiente das boas coisas que Deus nos prometeu. Se nos expandíssemos mais para o alto e esperássemos mais, nossas petições revelariam a revificadora influência que advém a toda alma que pede com plena expectativa de ser ouvida e atendida. O Senhor não é glorificado pelas monótonas súplicas que demonstram nada a ser esperado. Ele deseja que todo aquele que crê se achegue junto ao trono da graça com fervor e confiança. O Senhor não é glorificado pela graça com fervor e confiança. O Senhor não é glorificado pela graça com fervor e confiança.